Oi pessoal e hoje eu vou fazer um vídeo de Minecraft é sério vídeo Minecraft e eu então o que você pode ver eu tô na versão 1.2.0.22 por enquanto aqui ainda é mais recente aonde agora que eu tô gravando é mais recente eu vou jogar eu vou criar um novo mundo o mundo vai se chamar vai eu quero quero escrever mundo sobrevivência ok vou ativar o bônus tá eu vou deixar aleatório acho que já dá pra ir então vamos lá e aí tem as dicas sim que tá aí tem que ter cuidado mesmo que nossa parece que eu já não queria nascer num pântano sério nascer num pântano deixa pelo menos ali dá pra ir eu vou pegar as coisas aqui vai pega hoje vai ser meio que um episódio meio curto porque primeiro episódio né então pega as coisas aqui eu vou pra lá nossa já tem duas ovelhas botei ela com graveto mesmo velha velha nossa tem uma travadinha vem nossa tem mas tô com medo de bater nessa lula eu acho que eu não vou fazer isso não eu vou pra outra ilha assim não dá também né aqui eu quero ir então é mais uma ovelha aqui ó aqui acho que eu vou construir minha cadê ela tem mais meu deus já dá para mim para mim fazer minha cama Vem, vem Nossa, não bate nela, como assim? Vem Oh, volta aqui Ah, mas Para de fugir Agora chegou a hora Vou ver Eu desculpe Eu queria que eu desculpe assim Eu queria ter uma tesoura pra Achava que era timido Ai meu Deus Não, derrotei Peguei aqui Aqui tem uma área bem Plana Vou Refinar minhas madeiras aqui Peguei aqui Fazer Pronto Já fiz Tá Acho que Já vou fazer minha bancada também, né? Bancada aqui Onde eu vou construir minha casa? Acho que eu vou colocar Bancada aqui Tá Já vou Ver o que eu posso fazer aqui Uma travadinha? Não, não, não Já vou fazer minha cama Isso é muito importante, né? É E se Calma aí Isso é ficar louco Se eu colocar Um minho de coisa aqui Se eu Pegar A cenoura Colocar aqui E fazer Calma, calma, calma Calma Isso Gente Eu multipliquei A cenoura Ah Poxa É só fazer isso Eu tô Eu tô multiplicando a cenoura Vocês estão vendo Vou multiplicar Essa aqui agora Nossa Só fazer assim Já posso fazer um botão Pelo que eu posso ver ali Eu não acredito Vou multiplicar pão Pão Até que uma coisa importante, né? Não, não quero colocar aí Quero colocar aqui Gente Eu não tô mentindo Façam isso no seu Minecraft Vou começar a construir aqui minha casa Ah, deixa eu fazer a porta, né? Porque eu não quero uma Tá Vai ficar aqui Ah, eu queria uma de betola Mas não tem Então Não importa A de carvalho mesmo Tá Fazer uma Bem grande Será que eu posso Fazer isso Isso aí Ah Ah Se você Calma Deixa quebrar Deixa quebrar essa madeira Se vocês quiserem Que Eu Que Eu faça Algumas vezes Eu multiplique Essas Alguma coisa Ou Se vocês quiserem Uma série Normal Que eu pegue Os blocos Vocês Vocês Comentam aí O que vocês querem Se vocês querem Que eu Faça com Multiplicando Alguns blocos Também Ou se Vocês querem Que Que eu Que eu faça uma série De Minecraft Normal Pegando os blocos Certos E multiplicar Bloco Vocês Falam Aí Pra mim E eu Faço A série Do jeito Que vocês Querem Por que Que eu Dropei Não sei Daí O que Tiver Mais O que Mais Tiver Eu Vou Querer Que Eu Vou Fazer Tá Já Tem Uma Base Pra Noite Vou Colocar Uma Cama Branca Aqui Vai Sim Tá Mas pessoal Acho que Eu vou fazer um vídeo Bem pequeno Mesmo Só pra Começo De série Mesmo Mas espero Que vocês Tenham gostado E tchau